Acho que tá parando e taxa Eu errado também, eu não perdi ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi o uísque, gosta de cerveja Lá lá uma carteira de cigarro Tua carreira de bota Teve rirra pra colete, um pirado enxerido Teve tudo dessa porra, só não teve rapareira Vamos lá, ceiro do Ásia e Coelho Frenco Sena do Briseiro Frenco Sena do Briseiro Tava sozinho em casa, tomando alguma cana Nos haviam chamado pro rolê da linda de chama Eu já tava avisado, descojo, pô já é Vamos pegar a galvinha, eu pra rolar e tá pisando Eu ponho uísque, vodka, cerveja, sua lol Cadeira de cigarro, duas carreiras de f*** Eu ponho uísque, vodka, cerveja, sua lol Cadeira de cigarro, duas carreiras de f*** Cadeira de cigarro, duas carreiras de f***